A nossa frente, podíamos ver a Ponte Inofante de Dom Henrique, a porto em Porto. Em frente, podemos ver a Ponte Inofante de Dom Henrique, que nasceu em Porto. Em frente, podemos ver o Ponte Inofante de Dom Henrique, após a porto em honor de Ponte Inofante de Dom Henrique. em Porto em Porto. dia do mesmoldo António Adão da Fonseca e foi inaugurada em 31 de março de 2013 com o principal objetivo de substituir o tabuleiro superior da Ponte Luís I que foi convertida para a passagem de 20 de março de 2013. E foi abençado oficialmente no 31 de março de 2003 com o principal objetivo de substituir o tabuleiro superior da Ponte Luís I que foi convertido para a passagem de 20 de março de 2013 com o principal objetivo de substituir o tabuleiro superior da Ponte Luís I que foi adaptado para a passagem de 20 de março de 2013. Este é o obra de l'ingénieur António Adão da Fonseca e foi inaugurada no 31 de março de 2003 com o principal objetivo de substituir o tabuleiro superior da Ponte Luís I que foi adaptado para a passagem de 20 de março de Porto. E aí E aí E aí E aí Então E aí 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 No lado direito, passaremos pela Ribeira, uma das áreas mais antiguas e mais típicas da cidade de Porto, e que ganhou o status Unesco World Heritage em 1996. Do lado direito, passaremos pela Ribeira, uma das mais antiga e típicas zonas da cidade de Porto, considerada o patrimônio mundial da humanidade pela Unesco em 1996. Do lado direito, passaremos pela Ribeira, um dos quartos mais antigos e mais típicos da cidade de Porto, que a Unesco inscrito no patrimônio mundial da humanidade em 1996. Com ruas estreitas e casas de arquitetura singular, rodeada de cafés, lojas e restaurantes, é muito procurada pelos turistas que se rendem a esta cidade. famosa pela gastronomia e a sua genta fada, de sotaque inconfundível. Com ruas estreitas, casas com arquitetura única, em frente de cafés, locais e restaurantes, a Ribeira é muito procurada pelos turistas, e é famosa pela sua gastronomia e as pessoas amigas, com o seu acento porto característico. Com ruas estreitas e casas de arquitetura singular, rodeada de cafés, tiendas e restaurantes, é muito procurada pelos turistas que se rendem a esta cidade, famosa pela gastronomia e sua gente afable, de acento inconfundível. Com ruas estreitas e suas casas de arquitetura singular, com cafés, boutiques e restaurantes, ele é muito procurada pelos turistas que se rendem a esta cidade. Se lhebre para a gastronomia e seus habitantes afables, a acento tão particular. E aí, oi? Estamos a chegar ao final da nossa viagem. Foi um prazer navegar na sua vida. Estamos a chegar ao final da nossa viagem. Foi um prazer.